Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos na semana de Corpus Christi E já em programas anteriores e também no programa de hoje Eu ofereço algumas reflexões e indicações práticas A respeito de nossa participação na Eucaristia Na semana passada eu recomendei aos sacerdotes Que todas as paróquias, as equipes de liturgia Estudem o texto que está num volume Publicado a respeito da Sagrada Comunhão E do culto eucarístico fora da missa Como prolongamento da Eucaristia Todas as equipes de liturgia de nossas paróquias Procurem entrar em contato com esse texto Que está à disposição nas diversas livrarias De forma que se estude bem esse texto E nós possamos valorizar A nossa participação na Eucaristia E o nosso justo e devido culto A nosso Senhor na Divina Eucaristia Como faremos nessa semana Com a missa de Corpus Christi Quinta-feira às 17 horas Seguida da solene procissão de Corpus Christi Em direção à Basílica de Nazaré Uma procissão luminosa Por isso todos são convidados A trazer as suas velas Que serão usadas durante esta bonita procissão Preparada pela coordenação de pastoral De nossa arquidiocese E pela coordenação da pastoral eucarística Da pastoral da liturgia A celebração da Eucaristia É o centro de toda a vida cristã Tanto da igreja no seu conjunto Como de suas assembleias locais Tanto da nossa igreja de Belém Na verdade Os demais sacramentos Bem como os ministérios E as tarefas apostólicas Ligam-se profundamente A Sagrada Eucaristia Pois a Sagrada Eucaristia Contém todo o bem espiritual da igreja A saber O próprio Cristo Nossa Páscoa e Pão Vivo Que dá vida ao ser humano Por sua carne Vivificada e vivificante Por obra do Espírito Santo Dessa forma O ser humano é convidado A oferecer com Cristo A si próprio Seus trabalhos E todas as coisas criadas Além disso A celebração Eucarística O sacrifício da missa É a origem E a finalidade Do culto Que ele é prestado Fora da missa O Cristo Senhor Que se imola No próprio sacrifício Da missa Quando começa A estar sacramentalmente Presente Como alimento espiritual Dos fiéis Sobre as espécies Do pão e do vinho É o Emmanuel O Deus conosco Como sacrifício Oferecido Enquanto a Eucaristia Se conserva Em nossas igrejas E oratórios Dia e noite Ele permanece No meio de nós Habitando conosco Cheio de graça E de verdade Não se pode Colocar em dúvida Que todos os cristãos Segundo o costume Tradicional da igreja Ao venerarem Esse Santíssimo Sacramento Prestam culto Ao Deus verdadeiro E pelo fato De ter sido instituído Pelo Cristo Senhor Como alimento Não deve deixar De ser adorado Para se organizar E fomentar A verdadeira devoção Ao Santíssimo Sacramento Da Eucaristia Deve-se considerar O mistério eucarístico Em toda a sua amplitude Tanto na celebração Da missa Como no culto Das espécies eucarísticas Que se conservam Depois da missa Para prolongar A graça Do sacrifício Da Eucaristia Onde se conserva A Eucaristia O lugar Que se conserva Para a Eucaristia Tem que ser Um lugar de destaque Recomenda-se Encarecidamente Que este lugar Seja ao mesmo tempo Apropriado Para a adoração E a oração particular De modo que os fiéis Com facilidade e proveito Possam honrar Individualmente O Senhor Presente no Sacramento Aqui uma orientação Prática Isso se conseguirá Mais facilmente Se a capela Do Santíssimo Sacramento Estiver separada Da nave central Da igreja Onde com frequência Se celebram casamentos Ou exéquias Ou outras ações Como também Aquelas igrejas Muito visitadas Por peregrinações Ou por causa Dos seus tesouros Artísticos E históricos A Sagrada Eucaristia Seja conservada Num tabernáculo Fixo Construído De madeira sólida E não transparente De tal modo Que fechado Se evite O mais possível O perigo De se profanar Normalmente Haja em cada igreja Um único tabernáculo Colocado em alguma parte Da igreja Que seja distinta Visível Ornada com dignidade E própria Para a oração A presença A presença Da Santíssima Eucaristia No tabernáculo Seja indicada Pelo Conopel Por aquele véu Da cor litúrgica Do tempo Ou outro modo Determinado Pela autoridade Competente E diante E diante do tabernáculo Em que se conserva A Eucaristia Brilhe continuamente Uma lâmpada especial Com a qual se indique E reverencie A presença De Cristo Esta lâmpada Pode ser alimentada Com azeite Ou cera Ou pode ser Como acontece Na maior parte Das nossas igrejas Como a lâmpada Que esteja Alimentada Pela energia Elétrica Assim O local Para nós Fazermos a adoração E a visita Ao Santíssimo Sacramento Deve ser cuidado Com muita dignidade Em nossas igrejas A exposição Do Santíssimo Sacramento Leva a reconhecer A admirável Presença Do Senhor Convida A união Com Ele União Que alcança O seu ápice Na comunhão Sacramental Por isso A exposição Do Santíssimo Para a adoração E aqui Nós temos Um costume Bonito Na maior parte De nossas paróquias Da adoração Eucarística Especialmente As quintas-feiras Deve-se cuidar Que nas exposições Do Santíssimo Transpareça Claramente A relação Do culto Do Santíssimo Sacramento Com a missa Evite-se Na exposição Todo o aparato Que de alguma forma Possa contrariar O desejo De Cristo Ao instituir A Eucaristia Sobretudo Para nos servir De alimento Remédio E conforto Diante Do Santíssimo Sacramento Se faz A genuflexão A genuflexão Simples Com um joelho Seja Quando está Dentro do tabernáculo Seja Na adoração Pública Na exposição Recomenda Recomenda-se A realização De uma exposição Solene Do Santíssimo Sacramento Para que a comunidade No mínimo Uma vez por ano E aqui nós fazemos Muito mais Uma boa parte Das paróquias Faz toda quinta-feira Mas Esta adoração Seja feita Esta exposição Solene Do Santíssimo Sacramento Seja feita Com muita Dignidade Como fazer Estas adorações Ao Santíssimo Sacramento Aqui nós chegamos A algumas indicações Que são práticas As nossas paróquias Expõem o Santíssimo Sacramento Por exemplo A nossa catedral Durante uma boa parte De todos os dias Tem o Santíssimo Sacramento Que fica exposto Como se faz Esta adoração Normalmente Esta é a orientação Da igreja Deve-se iniciar A adoração Com uma celebração Da palavra de Deus Uma introdução Pelo menos Uma leitura Da palavra de Deus A meditação Ou pregação Fica aqui A minha recomendação Quando se faz A adoração O início Desta adoração Deve ser feito Com o canto Com a palavra de Deus A pregação Esta é a primeira coisa Na qual nós temos O sentido Daquele gesto Daquele gesto De adoração Que se faz Durante o tempo Da adoração Quatro elementos Devem estar presentes Louvor Ação de graças Pedido de perdão Súplica Ou intercessão Diante de Jesus Sacramentado Nós louvamos A presença Do Senhor Louvamos O amor eterno De Deus Nosso Senhor Louvar Ação de graças Agradecer a Deus Por aquilo que Ele nos dá Nós pedimos perdão Nós reconhecemos A nossa fragilidade E depois Nós fazemos Esses momentos De súplica De pedido A nosso Senhor Esses quatro passos São muito importantes Vamos imaginar Que uma paróquia Faça uma adoração De uma hora Toda quinta-feira Em geral O tempo é maior Deve-se fazer Uma abertura Da celebração O sacerdote O diácono Ou o ministro Ou ministra Que vai fazer A exposição Do Santíssimo Sacramento Depois Um tempo De silêncio Leitura Da palavra De Deus Um ensinamento A respeito Daquela palavra E depois Louvor Ação de graças Pedido de perdão E súplica Como se faz O encerramento Da adoração Se está presente Um diácono Ou um sacerdote Acontece a bênção Eucarística Não cabe ao ministro Ou a ministra Da Sagrada Comunhão Dar a bênção Com o Santíssimo Sacramento Como também Como também Não cabe ao ministro Ou ministra Da Sagrada Comunhão Tomar o ostensório Ou a custódia E movimentá-lo Fora do altar Deve estar Ali no altar Em todas as manifestações Conosco Porque continuamos A nossa conversa Não cabe ao ministro Não cabe ao ministro